...acusados de integrar um grupo de extermínio, a Rotam foi desativada. Na época, o grupo de elite da polícia militar tinha 109 homens, metade foi afastada e um novo grupo começou a ser formado. Os policiais passaram por um treinamento e a partir de agora, cinco viaturas com 16 policiais voltam a fazer a ronda ostensiva nas ruas em caráter de estágio. E sobre essa reestruturação da Rotam, a gente vai conversar agora com Lilian Lynch, ao vivo. Lilian, bom dia para você. Foram trocados os policiais, a Rotam volta às ruas a partir de hoje. 16 é um número tímido para este começo, né? É o que se pretende mesmo, começar com pouco efetivo? Bom dia, Brenda. Bom dia a todos. Na verdade, como você disse agora há pouco, é apenas um processo de estágio ainda. Uma nova turma também deve ser formada para aí sim a Rotam voltar efetivamente às ruas. Mas para a gente entender melhor esse processo, eu converso agora com o assessor de comunicação da Polícia Militar, Coronel Divino Alves, que vai explicar para a gente. Esses 16, na verdade, são oito novos policiais de Rotam e oito que ficaram do grupo anterior. Esse estágio, qual é a diferença dele da atuação efetiva da Rotam nas ruas e esse período de estágio agora? Coronel, bom dia. Bom dia. A primeira, interessante dizermos o seguinte, a Polícia Militar, ela tem o interesse em reformular o batalhão de Rotam, mas sem fazer com que ele perca a sua função principal. Qual seja, o combate aos crimes em potencial, furto, roubo de veículos, roubo a bancos. Para isso, todo um pensamento novo está sendo colocado nesses policiais. Realizamos o primeiro curso de patrulhamento tático, esse, cujos policiais estão a realizar, nesse momento, o estágio operacional. Qual é a diferença do estágio para o trabalho efetivo? A diferença é que eles ainda estão em formação, não houve a conclusão do curso, certo? Então, são cinco viaturas que estão em horários diversos, conforme a orientação do Comando Policiamento da Capital, na vida operacional de Goiânia. Uma outra turma, já com 110 inscritos, já está sendo preparada e retornarão aqui para a Academia de Polícia Militar, esse local em que nós estamos, para iniciarem o curso de patrulhamento tático. Coronel, a Brenda tem uma pergunta do estúdio. Brenda, pode falar. É, eu queria saber o seguinte, como é que vai ser a atuação dessas equipes que estão indo para a rua agora nesse caráter de estágio? Por exemplo, abordagem, elas vão ficar rodando em uma determinada área da cidade, vão cobrir toda a capital, só vão agir quando acionadas. Como vai ser esse trabalho, Coronel? O Batalhão de Rotam, ele age quando acionado pelo Copom. Isso é extremamente pertinente comentarmos isso. E, é claro, também em situações em que, durante o patrulhamento, verificam uma situação de anormalidade, é feita a abordagem. Onde irão trabalhar? Em toda a Goiânia. Claro, em locais pré-estabelecidos pelo Comando de Policiamento da Capital. Agora, Coronel, existe uma preocupação em relação... O senhor estava falando da formação desse novo grupo. Existe uma diferença na formação desse novo grupo. O senhor estava me dizendo, por exemplo, da primeira vez, 39 policiais se inscreveram e agora, no final, apenas 8 se formaram. No primeiro momento, em exames físicos e tal, alguns já foram eliminados e apenas 8 se formam. Para esse novo grupo, existe uma exigência diferente, que é um tempo menor de experiência na Polícia Militar, menos de 3 anos. Isso não pode colocar em risco essa mentalidade já, esse pensamento da Polícia Militar em formar um grupo de Rotam com uma nova filosofia, com uma nova forma de trabalhar, diferente da anterior? Veja bem, de forma alguma, esse período, menos tempo na formação, irá dificultar o curso de patrulhamento tático. Nós estamos pegando policiais militares recém-formados, saídos aqui da academia, todos com curso superior, todos que já passaram, como já disse, pelo curso de formação, utilizaram a ferramenta básica, nosso procedimento operacional padrão, e agora retornam para o curso de patrulhamento tático, a fim de assimilarem as doutrinas do patrulhamento de Rotam. Mas por que os antigos, os policiais com mais tempo de casa, não se interessaram em participar da Rotam? Opção. Foi dado a todos a opção de fazer inscrição. Alguns não quiseram fazer. Os mais novos solicitaram ao comando da corporação que esse tempo fosse diminuído e o comando acatou. Brenda? Eu me recordo, Línea, que quando estourou o escândalo das denúncias da participação da Rotam em grupos de extermínio, foram discutidas várias questões, feitas várias críticas. Uma delas era o fato da Rotam ser diferenciada, ter um uniforme diferente, uma viatura diferente, o que dava a ele um status diferenciado. Eu queria saber, agora, ela também vai ter um uniforme diferenciado, um veículo diferenciado? Como é que a população vai saber que aquele grupamento é da Rotam ou eles vão ter o mesmo uniforme da Polícia Comum? A orientação do comando geral da corporação é para que a Polícia Militar tenha um fardamento único e uma viatura única. A viatura que nós estaremos utilizando pelo Batalhão de Rotam é essa viatura, uma blazer prata com o designativo de Rotam. O uniforme deve ser diferente também? O uniforme passa a ser o uniforme convencional, o cinza, não mais o uniforme preto. Interessante dizermos que a formação do profissional que trabalha no Batalhão de Rotam, ela é uma formação especial. Usar aquele raio ali na farda é um referencial extremamente positivo para o policial militar e colocá-lo na farda não é fácil. A população vai conseguir, como perguntou a Brenda, diferenciar um policial da Rotam de um policial da corporação no modo geral? Sim, com certeza. Mas o que é interessante é que toda a corporação está à disposição da Polícia Militar. Independente de ser choque, independente de ser Rotam, independentemente de ser um batalhão de área, todos somos policiais e todos trabalhamos com a mesma finalidade, a preservação e manutenção da ordem pública. O novo grupo já deve começar a se preparar quando? Assim que terminarem esse processo de seleção inicial, parte médica, psicológica, após essa fase, serão trazidos aqui para a Academia de Polícia Militar, nosso berço de formação e iniciarão o curso de patrulhamento tático. Coronel Divino Alves, muito obrigada pelas informações. Brenda, então eu volto com você. Obrigada pelas informações, Lilian. Bom dia. Obrigada pelas informações do Coronel Alves da Polícia Militar. E o nosso assunto agora é o... Obrigada pelas informações do Coronel Alves da Polícia Militar.